Dando continuidade ao trabalho de Transformando o Brasil, serão um total de seis vídeos. O primeiro foi a autópsia do Brasil. Agora vamos falar, nesses cinco vídeos seguintes, iremos falar sobre as 57 mudanças que se fazem necessárias, necessárias para termos uma democracia no Brasil. Não temos uma democracia no Brasil. Não temos. Você sabe disso. E eu sei disso também. Então, vamos ter consciência e trabalhar para essas 57 mudanças serem efetivadas. Temos que lembrar que estamos numa terra de pessoas que nos lideram sem caráter. E só vamos conseguir expulsar esse pessoal do poder, de uma forma ou de outra, fazendo leis que nos coloquem na condição de liderança. E que lugar de bandido é na cadeia. Não adianta falar, tipo assim, Ah, o juiz, quando se sentir impedido porque tem alguma coisa a ver com o caso que está sendo julgado, ele tem que se abster de votar. Não! Não tem que dar poder de escolha para esses caras. A questão tem que ser clara daqui por diante. A lei tem que ser feita pensando que as pessoas não são anjos. Na realidade, se bobear, são demônios. As leis têm que ser feitas de tal forma que fique bem claro. A pessoa está impedida de votar em tribunais de qualquer espécie a partir do momento que ela tem alguma relação com o caso em questão. Sob pena de perda do cargo, prisão e nulidade da sentença. Tem que ser claro. Você vai dar opção para o bandido para ele escolher o que ele quer fazer? É claro que ele vai te roubar. Então nós temos que ter consciência. Nós não temos que fazer lei para dinamarquês e para sueco. Nós temos que fazer lei para brasileiro pilantra. Nós não estamos em uma sociedade de pessoas equilibradas. Nós estamos em uma sociedade de desequilibradas. Tá, Irek, aqui. Que venha a vinheta. Não é que eu estou bravo na hora que eu estou falando. Eu estou cansado de história para boi dormir. Nós temos que ser mais efetivos nesse país. Se nós somos liderados por pilantras, a única forma é prender os pilantras. Não tem outra forma de resolver a parada. Não pode dar chance para bandido fazer coisa errada. Ou você quer continuar dando chance para bandido? Bandido é bandido. Pessoa com desvio de caráter é pessoa com desvio de caráter. Ela vai ter que ser reeducada. Ela vai ter que meditar. Ela vai ter que refletir sobre seus atos. Para tanto, como 57 propostas leva muito tempo para serem explicadas, Estamos dividindo tudo em cinco vídeos. Cinco vídeos. Primeiro vídeo. As três reformas para representação popular efetiva. Democracia já. Eleitor empoderado. Que venha o primeiro item da mudança da representação popular. Fim do fundo partidário. Tem partido que compra limousine, casa de mansão de luxo e helicóptero com fundo partidário. Se sustenta invasão de terra com fundo partidário. Você sustenta ações de ladroagem com fundo partidário. Se alguém quer se expressar nesse país, quer que se sustente para manter um partido. Não tem o porquê os partidos serem sustentados pelo povo brasileiro que não tem nem alimento. Que tentam sobreviver com salário mínimo. Que pagam imposto com o arroz que compra, com o feijão que compra, com o leite que compra e assim sucessivamente. Segundo item. Voto distrital puro. O que é o voto distrital puro? O voto distrital puro, você terá distritos do mesmo tamanho dentro de uma cidade para eleger vereadores. Como terá distritos na unidade federativa, no estado, para também elegerem um deputado. O deputado ou o vereador ou o deputado estadual irá representar um grupo efetivo de pessoas. Não como é hoje que você tem deputado sendo eleito com 20 mil votos. Na maioria, com 30 mil votos. Eles não representam ninguém. Eles não representam um grupo majoritário. Eles representam minorias. Que é tudo gato pingado, é tudo gato pingado que está por aí. Um pedaço em uma parte do estado, outro pedaço em outra parte do estado e assim por diante. Ou, se for vereador, um em um extremo da cidade e outro em outro extremo da cidade. Nós precisamos ter efetividade na representação. E fará parte disso, vou falar em outro item, a substituição em meio de mandato. O representante, ele tem que sofrer pressão do eleitor para ele votar em quem o eleitor quer. E não nos interesses pessoais para votar. Ele tem que votar em quem o eleitorado quer. E não em quem ele quer ou o lobby que ele representa. O único lobby que ele tem que ter é o eleitor do distrito dele. Inclusive, fará parte dessas mudanças a inclusão da vara distrital municipal. Que, quando um vereador tiver problema de votação e a população pedir a substituição, quem vai efetivar essa substituição é o juiz do distrito. Então, vai ser tudo pertinho. Todo mundo se conhece, não tem mais manipulação. Pelo menos nessa esfera. E nas outras, todas as outras mudanças que foram implementadas vão resolver o problema também. Então, não se privem a análise só dessas 13 propostas que estão sendo colocadas. Serão 57. E se tiver alguma proposta que não está prevista e que é importante, faça seu comentário no vídeo dando a sua sugestão de mudança. Para implementarmos ainda na nossa lista novas alternativas que se fizerem necessárias. Que eu também não sou bidu. Eu fiz uma análise, cheguei à conclusão de 57 mudanças em função do meu conhecimento. Aqui eu estou abrindo a minha visão de mundo, o meu conhecimento, para você que está me ouvindo aí também dar a sua opinião e assim construirmos um país melhor. Agora, que vem a terceira mudança. Está concordando? Está discordando das propostas? Comentem. Não esqueçam de deixar seu like. Ele é muito importante. O que é preciso dele? E não custa nada para você. Continuando, as mudanças. Terceiro item. Extinção do fundo eleitoral. Por que essa proposta? Que se perde dinheiro a rodo com o sistema de fundo eleitoral que está aí. Inclusive, quem precisa receber dinheiro no fundo eleitoral atual não recebe. Eles só dão dinheiro para os puxadores de voto, diga-se de passagem, que é mais importante ainda. E, acima de tudo, eles escondem o dinheiro para uso próprio. Ou fazem, que nem nós já vimos acontecer, candidato laranja. Dão dinheiro para o candidato que não vai receber voto nenhum e ficam com dinheiro para fazer outra coisa. Com a proposta de mudança para voto distrito ao puro, o que acontece? A área de atuação no período eleitoral e pós-eleitoral do vereador, do deputado estadual e do deputado federal muda. Literalmente, ela é reduzida, porque ela vai se concentrar em uma região demográfica. Então, automaticamente, a quantidade de dinheiro necessária para se fazer uma eleição será muito menor. E aí, podemos até ter dinheiro público para fazer a campanha do candidato. O que não terá obrigatoriedade, não terá necessidade, e também tem um outro item, é a candidatura avulsa. O candidato não tem que se vincular a partido para poder representar um distrito. Ele representa o distrito. O que ele deve, como podemos colocar, obrigação nos seus atos, não será um partido. Será o distrito que ele representa. Dessa forma, passando pela volta do distrito ao puro, como estamos fazendo a proposta, a obrigação do candidato eleito é com o distrito. E o cargo que está sendo ocupado não é mais do partido. É do distrito. O distrito decide quem fica ou não com a vaga e se continua ou não com a vaga durante o mandato. Quarto item. Candidatura avulsa independente. Se tiver uma pessoa dentro do distrito que quer se candidatar, mas não tem nenhuma afinidade com os partidos que estão aí, ele pode se candidatar da mesma forma. O que é importante não é representar um partido, é representar a população, é representar o distrito que ele representa. Porque a vaga na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal é do povo, não é do partido que elegeu. Então a destituição do cargo fica vinculada ao distrito, não ao partido. Dessa forma, com a implantação da candidatura avulsa, nós quebramos a ditadura dos partidos. Quebramos as pseudolistas fechadas que eles escolhem quem vão ser os candidatos. Não! Se a população chegar à conclusão, vamos eleger fulano que tal que não tem vínculo com nenhum partido, ele será eleito, acabou, representação real da população. E não tem, ah, mas não, distrito, não vai representar as minorias. Não tem minoria. Minoria só existe na cabeça de desequilibrado. Vocês me desculpem, não vou entrar no mérito de quais as minorias. Todos são seres humanos, todos somos iguais. Não tem história de minoria. Esse conceito de minoria é para manipulação das pessoas. Nós temos que tratar todas as pessoas como iguais. Não existe minoria. Existem pessoas equilibradas e pessoas desequilibradas. Existem pessoas que operam no amor e pessoas que operam no ódio. É a única diferença. Não existe divisão entre masculino, feminino ou qualquer outra coisa. Existem pessoas que estão no amor e que não estão no amor. Porque a pessoa que está no amor, ela vai respeitar um ser que está na frente dela. Ela não vai respeitar porque o cara é LGBT, porque o cara é negro, porque o cara é branco, porque o cara é azul, porque é mulher ou deixa que ser. Vai representar pelo que ele é, um ser cósmico. Vamos parar com essas ideias de louco. A mediocridade da mente humana começa quando começam a ter as divisões. Não tem divisão. Nós somos um. Quinto item, substituição de eleitos durante o mandato. No novo Código Eleitoral, será implementado a substituição de eleitos durante o mandato. O que quer dizer isso? Que se o distrito concluir que uma pessoa não merece mais ocupar a vaga do distrito na vereança, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, ele será feito uma nova eleição e substituído essa pessoa na vaga. Porque ele deve respeito aos eleitores. Se os eleitores estão pedindo para ele votar em A numa Câmara e ele vota em B, ele não está representando ninguém, então não merece ficar no cargo. Tem que ser substituído. Ou robô, tem que ser substituído. Ah, pegaram ele fazendo uma falcatrua ou tentando empregar parente em um órgão público. Vai ser substituído. Mas quem decide isso? O distrito municipal ou estadual. Vai depender de qual a Câmara que essa pessoa está representando. Vamos acabar com essa história de o parlamentar ter imunidade. Ele não tem imunidade contra o eleitor. Se o eleitorado se reunir e falar não queremos esse fulano de tal nos representando, não vai mais representar. Sexto item. Fim da reeleição continuada. Não podemos ter mais o cargo eletivo público como sendo uma profissão. Para isso, temos que ter a extinção da reeleição contínua. A pessoa se candidatou uma vez ao mandato, ótimo, ganhou, fez o mandato dela direito, tem direito a concorrer uma reeleição. Fim da reeleição, ele não deverá, no próximo mandato, se candidatar. E não deverá se candidatar. Nenhum parente dessa pessoa, aí vamos discutir se será de terceiro ou até quarto grau, porque essa turma é esperta, ele põe um laranja no lugar dele. Então, nós temos que sempre lembrar. Nós não temos santinhos no Brasil. Nós somos mais para demoniozinhos do que para anjinhos. Então, nós temos que prever todo tipo de pilantragem que pode acontecer. E isso eu estou dando uma visão geral. Claro que quando a gente for se debruçar sobre a 57 no frigir dos ovos, nós vamos ter que detalhar o limite para não correr risco. Não podemos fazer lei achando que todo mundo vai ser honesto. Mas vamos fazer lei para desonesto. Lembrem sempre isso. Os juristas, os advogados falam que o arcabouço legal tem que ser previsto para desonesto, não para santo. Sétimo item. Redistribuição das cadeiras do parlamento. Hoje, nós temos estados que são super representados e estados que são hiporrepresentados. Exemplo, São Paulo, faltam 35 cadeiras para representar a população inteira. Enquanto que Acre e outros estados, por exemplo, você tem um dobro de representação. Precisamos encontrar uma representatividade populacional mais equilibrada, que tem que ser revista a cada 10 anos. Porque se tem migração interna, se tem gente que morre mais de um lado do que do outro, e assim por diante. De alguma forma, nós temos que alterar essa representação. Não dá para São Paulo ter 70 deputados e ainda faltam mais 35. Nós temos um maior colégio eleitoral do Brasil e somos subrepresentados. E essa hiperrepresentação acontece no Nordeste e no Norte. Não é no Sul e Sudeste. Já passou da hora de ser equilibrado. Inclusive, vocês estão vendo uma tabela agora com um gráfico mostrando as variações de representação no Brasil. Então, é de suma importância reequilibrarmos as cadeiras no Congresso. É impossível, não é aceitável São Paulo ter 67% só da população sendo representada. Todos temos direitos iguais. Oitavo item, mandato de senadores de 4 anos. 8 anos é muito tempo, muito tempo para um senador passar pelo escrutínio dos eleitores. Ainda mais com uma reeleição. Se ficar em 8 anos, eles ficam 16 anos em Brasília. É muito comodismo. Nem o presidente da república, nem o presidente da república, com reeleição e tudo, fica 16 anos. Ele fica 8. Então, por que o senador tem que ficar 16? O senador tem gozado das mesmas condições que qualquer cargo eletivo no Brasil. Ponto pacífico isso. 4 anos... Porque senão... Nós temos senadores que ficam 24, 32 anos. Se eu não me engano, nós já tivemos casos de senadores que ficaram 40 anos em Brasília. É... Usocapião. Usocapião. Virou profissão. Nono item. Legitimação da lei de iniciativa popular. A lei que hoje rege as leis de iniciativa popular é feita para a Inglês ver. Ela tem todos os mecanismos necessários para a lei da população que é apresentar ser expurgada e não acontecer. É tudo para a lei ir para o brégio. É tudo para a lei não chegar a lugar nenhum. É só o famoso para a Inglês ver. Fala que faz e não faz nada. Então, você... É que nem aconteceu. As 10 medidas contra a corrupção, contra os delitos, por exemplo, que o Deltan Dallagnol fez. Décimo item. Redução do número de senadores. Redução do número de senadores para dois por Estado. E, particularmente, sou até a favor da extinção do Senado Federal. Temos uma Câmara única. Mas vamos deixar essa discussão para outro momento. Primeiro, vamos reduzir para dois senadores. Ah, mas então vai dar... Vamos ter 54 senadores. Vai dar empate, então? Não. Que na nova forma de governo, o vice-presidente será o presidente do Senado. E o voto de Minerva vai cabelo a ele. Ou melhor, como dizia o nosso amigo Jânio Quadros, cabelo a... Um português castiço, erudito. Está concordando? Está discordando das propostas? Comentem. A sua informação é importante para podermos elaborar propostas melhores ainda. Cor com concordar e discordar faz parte do processo de evolução. Não esqueçam de deixar seu like. Ele é muito importante. O preciso dele não custa nada para você. Continuando, as mudanças. Décimo primeiro item. Voto distrital puro, cláusula pétrea na Constituição. Voto distrital puro será cláusula pétrea da Constituição. Décimo segundo item. Revisão da lei da ficha limpa. Décimo segundo item. Revisão da lei da ficha limpa. Esses mal caráteres que estão no Congresso distorceram já essa lei e deram brechas para interpretações não muito bem feitas. Ou interesseiras. Estão sendo polidinho para falar. É interpretação de pilantra mesmo, de bandido. O que esse TSE faz não é coisa de gente boa, não. Todo o código eleitoral vai ter que ser revisto. Porque ele é feito para manipulação. Para bandido agir. Porque gente decente não fazia o que esses caras estão fazendo. É lamentável o que fizeram com o Deltan Dallagnol. Você tem deputado e senador que andaram com o tornozeleiro aí. E o Deltan foi caçado. E aí? Tá certo isso? Não tá certo. Mas isso é corrigido automaticamente com voto distrital puro e com substituição em meio de mandato. O deputado não vai se atrever e contra os seus eleitores. E tem um negócio muito mais interessante. Aproveitando o incêndio agora, no voto distrital puro, você começa a conseguir identificar o povo que tá mais acordado, menos acordado, mais instruído ou menos instruído. Porque você começa a identificar o que cada região elege. Então você tem um nicho. Olha, nesse determinado local, tá só elegendo tal tipo de candidato. Então tá faltando educação pra esse povo. Tá faltando visão. Tá faltando ser pessoas lúcidas. Então tem que ser feito um trabalho de despertar consciencial nessas pessoas. Então o voto distrital, aproveitando esse item aqui agora, ele também vem nos ajudar a mapear o que tá acontecendo com a população na eleição. Décimo terceiro item. Mandatos eletivos de quatro anos. Cláusula pétrea de todos os mandatos eletivos deverão ser de quatro anos. Propostas extras. Nós temos que pensar se já não é hora de voto facultativo. Porque como a gente vai operar por distrito, fica muito mais fácil das pessoas tomarem consciência que precisam participar. Então quem não quiser participar, Delegue pra outro votar. Deixe pros outros decidirem. Mas não adianta forçar uma pessoa a votar se ela não tem discernimento, se ela não tem conhecimento. Eu já tive casos que eu andei estudando, conversando com pessoas na rua, Que as pessoas não querem votar, elas não têm consciência. A pessoa só deve votar se ela tem consciência que, Se ela não fizer uma boa escolha de uma representação, vai dar tudo errado. O cara só vai fazer besteira. É claro que aí nós vamos ter os mecanismos que nós acabamos de falar anteriormente. Vamos tirar esse cara rapidinho da cadeira aqui de representação do distrito. É melhor ter pessoas que votem com consciência. Tanto que nos idos gregos, na democracia, na sua origem, que foi em Atenas, na Grécia, A população inteira não votava. Eram 6 mil pessoas só que votavam. O cara era um motorista do Uber e falava Ah, mas eu não ganho nada com o político que eu eleger. Eu não quero votar. Mas você não tem que ganhar nada. Você está escolhendo um cara pra ele fazer as coisas direito. Inclusive fazer direito é não dar nada pra ninguém. Olha como que a consciência das pessoas são distorcidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de, se tiverem alguma ideia diferente daquelas que eu estou colocando, comentem. Comentem. É muito importante a sua participação nesse processo de transformação do Brasil. Comentem também a sua opinião sobre os 13 itens. Porque é uma construção a várias mãos. Eu não sou dono da verdade. E nem você é. Mas nós juntos, nós construímos uma verdade muito melhor e uma nação melhor ainda. A justiça eleitoral será extinta. Ela só é utilizada para promover manipulação social. É um absurdo. É só lembrar aquele caso da eleição Dilma Temer. A chapa foi inocentada por excesso de provas. E quem ficará responsável para decidir sobre as questões eleitorais, será a vara distrita. Ali que se resolve tudo. E aí, se tiver que ter recurso, que se tenha. Mas vai ter recurso do quê? Se a população não quer que ele pilantra mais como representante. Distrito elegeu, olha, esse distrito tira. Então, o juiz eleitoral vai ser o juiz da vara do distrito que foi eleito. E aí, a população decide se o cara fica ou não fica. Ponto. Simples assim. Não tem que ter muito em proação para resolver as coisas. Tem que resolver na origem. E a origem é o distrito municipal ou o distrito estadual. Ponto. Simples assim. Para que muita enrolação? Se a população ali decidiu que o cara não serve, o cara não serve e acabou. Não tem que ter recurso. Recurso do quê? Se o cara é pilantra. Formalismo. Formalismo para quê? Se é mau caráter. Porque dá trabalho fazer esses vídeos. E eu só ganho relevância com o seu like, com a sua inscrição e com o seu compartilhamento. Então, não vai existir necessidade de foro privilegiado. Que também vai ser tratado em outro conjunto de leis. E de mudanças em outros vídeos. Pronto. Falei. Tairek aqui. Um grande abraço, cantante. Para todos nós. Aqui do seu lado esquerdo, tem uma playlist de Transformando o Brasil. Todos os vídeos sobre esse assunto. E um vídeo recomendado. E também o botão de se inscrever no canal.